Esse aqui é o pátio ETL. Fica aqui no Tamburil, aqui em Curvelo mesmo, no sentido norte, entre Curvelo e Corinto. A última vez que eu vim aqui, eu só fiz foto, não fiz filmagem, mas o mato não tava tão alto igual tá. Vocês podem ver que o mato aqui tá bem alto. Hoje eu não vou filmar para vocês as pontes, elas ficam lá na frente. São três pontes datadas por volta de 1929, da época da estrada de ferro central do Brasil, bem antigo, época das Marias Fumaças ainda. Vou mostrar para vocês aqui onde eles fazem o cruzamento. No sentido sul, o próximo pátio é lá em Curvelo. Em sentido norte, é Osório de Almeida. Como vocês podem ver, o trilho aqui é 57, se não me engano. Já é diferente lá de Curvelo. Manipulação, né, de AMV. Tá pra vocês aqui... Manipulação, né, de AMV. No meu canal já tem uma filmagem aqui, de um trem prefixo M, que eu fiz com o meu amigo Matheus Santiago. E aqui é o lago do canal Sammenes96. E essas casas aqui, como vocês podem ver, são casas da época da ferrovia. Aqui tem uma placa, talvez dá para vocês verem de quilômetro 812. Então, esse é o pátio ETL. Tamboril. Isso daqui, infelizmente, eu não sei explicar para vocês o que é. É uma bola de cimento. Se alguém souber, pode colocar aí nos comentários. Do que que se trata. Aquela coisa ali. Seria bom fazer uma filmagem aqui, né, agora para vocês. Mas, pelo que eu vi, não tem nenhum trem vista. Espero que vocês tenham gostado aí da filmagem. E, infelizmente, as pontes eu vou ficar devendo. Vai ficar para o próximo vídeo. Quando eu tiver companhia, lá eu acho perigoso para ir sozinho. Geralmente, precisa de mais uma pessoa, até mesmo para segurar a câmera, né. Nesse caso, a gente vai ter que descer na ponte. Mas, é um local bom de fazer filmagens. Eu vim para cá pedalando. Não é muito longe assim de corvê-lo. Mas, esqueci de mostrar para vocês isso aqui. Tem uma anotação aqui nessa placa. Provavelmente, o pessoal da ferrovia mesmo colocou, né, da velhinha. E a setinha mostrando que o pátio de Osório de Almeida está ao norte. Então, quem gostou pode deixar o seu like, né. Tamo junto. Na próxima filmagem eu vou apresentar para vocês algum outro pátio aí. O de Corveu ou então de Osório de Almeida. O de Corinto eu já apresentei para vocês. Está no meu canal. É só procurar lá. Tá bom? Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E um abraço. E um abraço. E um abraço. É isso. Gente. Legal de Inverse operators e poderosa andlara para vocês